Trazer esse assunto à tona e discuti-lo vai acabar permitindo que as pessoas entendam o verdadeiro intuito desse projeto que é trazer mais pluralidade para a sala de aula. É um projeto que a gente está caracterizando como a lei da modaça, né? Não é que a escola não vai ter partido, ela vai ter partido, né? É o mesmo partido que o Sertório nos apresentou como sendo o Rio Grande. Vai tirar mais ainda o nosso direito de pensar o que a gente quer, vai ensinar cada vez mais a gente a obedecer. Além de reivindicações destinadas ao governador José Ives Sartori, o movimento de estudantes que ocupa as escolas gaúchas também tem demandas endereçadas aos deputados estaduais. Uma delas é a oposição ao projeto de lei Escola Sem Partido, projeto de lei 190, de autoria do deputado estadual Marcel Van Raten, do PP. De um lado, estudantes e boa parte dos professores acreditam que esse projeto é autoritário e restringe o livre direito de manifestação em sala de aula. Do outro, o deputado acredita que seu projeto apenas assegura a isenção, neutralidade e pluralidade político-ideológica nos colégios. O projeto Escola Sem Partido é muito transparente, muito cristalino, quando ele diz que a função da escola é garantir aos estudantes que tenham acesso a todos os tipos diferentes de informação, que tenham uma educação verdadeiramente ampla e que não seja focada apenas em um ponto de vista, que não seja doutrinariamente enviesada, que é o que muitas vezes, infelizmente, acontece nas nossas escolas. Não tenho em mãos nenhum partido quando eu falo, mas eu falo a respeito das injustiças sociais, eu falo a respeito, em história, eu falo da luta da humanidade, sempre na busca de melhores condições. E para isso, a gente tem que falar de ideologia, a gente tem que se posicionar, de alguma forma, eu sou do lado de quem mais tem ou do lado de quem menos tem. E eu tenho que oferecer essa posição para os meus alunos e tenho que respeitar a decisão deles. Eu acho que o projeto da Escola Sem Partido, ele desvaloriza disciplinas como sociologia, filosofia e outras que já não são tão levadas a sério. E fazendo com que a gente não tenha acesso a essa disciplina, a gente acaba não podendo debater sobre diversos assuntos, como a questão do racismo, gênero, feminismo, homossexualidade, porque fica como se tudo isso fosse questões políticas e como se a gente não pudesse debater política em sala de aula. A liberdade de expressão as pessoas têm, os professores têm, inclusive de filiação partidária, inclusive de defender o que quiserem. No entanto, essa liberdade, ela se exerce da porta do colégio para fora no sentido de defender isso como uma ideia única. No momento em que está dentro da sala de aula, ele precisa mostrar os fatos como eles ocorreram. Não é tirando a política das escolas, os partidos das escolas, que vai levar isso, e sim mostrando os dois lados, trazendo cada vez mais e não tirando. Miguel Nagib, e ele disse que isso não está certo. O que eu não posso admitir é que uma determinada ideologia seja vendida como a correta e outra seja relegada a uma ideologia que não presta, que não pode ser seguida. Todos estão abertos ao debate e à investigação. Ninguém faz doutrinação. Ao contrário, proibir é doutrinar. Proibir é castrar. E esse é um grande retrocesso. A gente sempre é orientado por uma base ideológica, só que a gente sempre tem que avaliar se essa base ideológica é inclusiva ou excludente. A forma como o professor coloca uma ideia dentro da sala de aula pode ser factual, que é uma forma absolutamente necessária e bem-vinda na discussão e que fará os alunos refletirem sobre aquele assunto, tirarem conclusões, ou pode ser uma forma tendenciosa. Isso é algo que é muitas vezes muito sutil e por isso covarde. Porque acaba se prevalecendo da forma, da audiência cativa que tem no sentido de estar cativando os alunos com o seu carisma, com o seu conhecimento, para passar uma visão ideológica muito própria. Os alunos não são bobos. Não são bobos, pelo amor de Deus. Eles percebem exatamente quando o professor sai, digamos, extrapola o limite daquilo que... Existe? Existe, sim. Existe. Tanto de um lado quanto para o outro. Mas os próprios alunos se dão conta. Eu vou dar o exemplo de um professor. Ele faz parte do Partido dos Trabalhadores e ele é totalmente só PT, só PT, só PT. Se alguém tentar botar o nome de qualquer outro partido durante a aula dele, que é professor de história, é errado. No Fundamental, eu tive um professor de história e aí a gente estava vendo a questão da ditadura, Primeira e Segunda Guerra Mundial e ele era um cara totalmente, assim, Bolsonaro da vida. E aí ele ficava tentando fazer com que a gente apoiasse as ideias dele. E eu recebi muito apoio disso por parte dos outros professores também. Eles nos mostravam que o professor tem que nos passar o conhecimento, mas cabe a gente também correr atrás daquilo para ver como que a gente vai reagir diante da situação que foi nos dado. No momento em que o professor diz que aqueles que estavam armados, militantes de um partido comunista ou de ideologias marxistas, assaltando bancos, cometendo crimes, no momento em que o professor diz que uma pessoa dessas que se inspira em Cuba, que é financiada pela União Soviética e estava lutando contra uma ditadura para defender a democracia, ele está doutrinando os seus estudantes. Era uma luta pela democracia. As pessoas que protestavam contra a ditadura militar era uma luta pela democracia, porque tu não tinha mais direito de voz. Tu não podia mais expressar tua opinião como eu estou fazendo agora, por exemplo. Então era uma luta pela democracia. E se isso for aprovado, eu serei presa, com certeza. Pode deixar, porque eu vou continuar sendo do jeito que eu sou na sala de aula. Legenda Adriana Zanotto